Pequenas viagens, apresenta o rastro da serpente. Esse é o apelido das rodovias, SP 250 BR 476. Se você é um apaixonado por curvas simulosas, essa é a sua estrada. Uma curva nem termina direito, e já vem outra curva logo na sequência. Fazendo o trajeto completo, você parte de Capão Bonito em SP e chega em Curitiba, passando por Guapiada, Apiaí e Ribeira no estado de SP. E Plinas do Paraná, Bocaiúva do Sul, Colombo e Curitiba. Coloque seu celular em tela cheia, e viaje conosco nessa aventura no rastro da serpente. Colombo e Curitiba Colombo e Curitiba Colombo e Curitiba Colombo e Curitiba Quem trafega por essa estrada, entende porque ela é amada pelos motociclistas. Colombo e Curitiba 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 Obrigado, até a próxima viagem